E aí, Suzana! Suzana tá aí no final, Suzana? O final é o Tarradesso! Tá boa chuva no final! Boa churrão! A gente tava deixando tudo pra trás, ó. Abrecciameli! 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 E aí a Brasileira com ela! Um, dois, três... Vai pra trás. Tá aqui, eu fui pra trás. Ó, ela te passou! Eu tô ficando atrás justamente pra poder voltar. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, tá aqui. Eu tô ficando atrás justamente pra poder voltar. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, tá aqui. Sim, sim. Um, dois, três, quatro, cinco.